Método natural e eficaz para tratamento da diabetes é a mais recente descoberta e aposta da medicina natural e alternativa. Médicos naturalistas têm indicado tratamento para pré-diabetes e diabetes tipo 2 com o composto natural e têm acompanhado resultados incríveis. Cresce no Brasil o número de médicos que têm adotado a medicina natural, seguindo assim exemplos de países bem-sucedidos como o Japão para o tratamento de doenças como a diabetes. Pesquisadores têm investido tempo e muito estudo a fim de descobrirem dentro da medicina natural e preventiva novos métodos eficientes e com mínimos efeitos colaterais para tratamento das mais diversas doenças crônicas. Dentre esse achado se encontra o Glicomax, um inibidor diabético natural composto por 14 nutrinetes naturais e que juntas forma uma arma potente contra a diabetes. Uma excelente novidade para aqueles que não têm tido resultados satisfatórios com o tratamento convencional que têm adotado nos últimos tempos. Hoje, somente no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. A estimativa é que o número de doentes chegará a 380 milhões de indivíduos com diabetes até 2025. Isso é preocupante, pois a diabetes é uma doença silenciosa e quando não tratada a tempo pode trazer uma série de complicações tais como, doença renal, neuropatia, má circulação, retinopatia que pode levar à cegueira, amputações e até à morte. A fim de colaborar com a diminuição dessas estatísticas o Glicomax composto pelos 14 nutrinetes naturais, farinha de linhaça dourada, farinha de quinoa, farinha de chia, farinha de maracujá, aroma natural de chá verde, farinha de feijão branco, farinha de berinjela, farinha de maçã, extrato de soja micronizado, açaí em pó, guaraná em pó, farinha de banana verde, cissus cicioides e picolinato de cromo, chega e começa a ser divulgado como uma poderosa arma hipoglicêmica, ou seja, auxilia na redução do açúcar e suas propriedades biológicas atuam diretamente no combate a diabetes, colesterol ruim e auxilia na perda dos quilos extras. O que temos percebido com o avanço dos estudos voltados para a medicina alternativa e preventiva é muito respeito e preocupação com a qualidade de vida no presente e também no futuro. 14 Produtos naturais e seus benefícios Farinha de linhaça A linhaça é uma semente com propriedades medicinais incríveis. Além de fazer bem ao intestino, é benéfica para o coração por possuir alto teor de ômega 3. Suas fibras também atuam na liberação de glicose no sangue e reduzem o acúmulo de gordura corporal. Farinha de quinoa Rica em magnésio, proteínas e com fibras que ajudam na absorção do colesterol e também da glicose. Essa semente também é muito poderosa para evitar picos de açúcar no sangue. Farinha de chia A semente de chia também é um poderoso controlador das taxas de açúcar no sangue, pois retarda a absorção de carboidratos no organismo, evitando picos hiperglicêmicos. Além disso, ela ajuda no aumento do colesterol bom e diminuição do ruim, e ainda reduz os níveis de triglicerídeos e colabora no controle da pressão arterial. Farinha de maracujá Nessa farinha funcional existe a presença de uma fibra insolúvel muito especial, a pectina. Ela consegue absorver líquido no seu organismo e se tornar um gel, retendo o bolo alimentar por mais tempo e retardando a absorção dos nutrientes. Com isso, a farinha de maracujá também promove a saciedade por mais tempo. A pectina também age especialmente na absorção de glicose, retardando esse processo mais ainda. Com isso produz-se menos insulina, hormônio responsável por colocar açúcar no sangue, o que diminui os picos glicêmicos. Farinha de maçã Essa farinha tem uma função muito parecida com a de maracujá, e acaba atuando em conjunto para potencializar seus efeitos. A farinha de maçã também é rica em fibras pectina. Porém, além disso, ela também ajuda na redução do colesterol ruim. Farinha de feijão branco O feijão branco em forma de farinha também ajuda muito na redução de absorção de carboidratos no organismo, em cerca de até 20%, diminuindo a transformação de amido em glicose. Como também é rica em fibras, ela aumenta a saciedade, acabando aquela sensação de fome constante. Farinha de berinjela A berinjela também tem o efeito de aumentar a saciedade. Diminui, ainda, a absorção de gorduras e melhora o metabolismo, impedindo a ação prejudicial da insulina sobre as reservas de gordura. Outro benefício deste alimento é que, por ter ácido clorogênico, um poderoso antioxidante, reduz a absorção de LDL, colesterol ruim, no organismo. Farinha de banana verde Esse é um alimento muito especial, pois até 93% do seu amido se encontra na forma resistente, que é um tipo de carboidrato muito saudável para o organismo por não se converter em glicose no sangue. Com isso, ocorre uma ótima redução na produção de insulina. Esse amido exerce uma função muito parecida com a das fibras, segurando a absorção dos nutrientes por mais tempo e evitando também os picos glicêmicos. Extrato de soja micronizado Este é um subproduto obtido a partir da seleção rigorosa de grãos de soja, que são submetidos a um tratamento térmico, descascamento e moagem, de maneira que mantém todas as características nutricionais do grão. A soja há muito tempo é utilizada como um alimento no combate à diabetes, pois suas proteínas, fibras e ácidos graxos são efetivos na redução da resistência à insulina, auxiliando no controle dos níveis de açúcar no sangue, além de ajudar também no controle do colesterol. Aroma natural de chá verde O chá verde já é muito conhecido por ser usado para dietas de emagrecimento, e também para o controle de diabetes. Na composição do Glicomax, esse ingrediente serve para dar aroma e sabor deliciosos. Açaí em pó O açaí é um fruto com incrível valor nutritivo, pois possui vitaminas C, B1, B2 e B3, além de ser fonte de cálcio, magnésio, potássio e ácidos graxos. Suas propriedades medicinais incluem ainda uma ação anti-inflamatória no organismo, aumentando a proteção contra outros tipos de doenças. Guaraná em pó Essa ingrediente é um poderoso agente no controle do colesterol do organismo, rico em fero, fósforo, magnésio, potássio e cálcio. Os flavonoides e as saponinas presentes no pó de Guaraná controlam o nível do colesterol LDL, o colesterol ruim. Por outro lado, a teobromina, outra substância presente, ajuda a aumentar os níveis do colesterol HDL, o colesterol bom. Além disso, a vitamina A encontrada no Guaraná é excelente para fortalecer a saúde da visão. Cissuscicioides Esse é o nome de uma planta medicinal conhecida popularmente como insulina vegetal. Apesar do nome popular, a planta nada tem a ver com a produção de insulina pelo pâncreas no organismo. Porém a planta é rica em flavonoides e canferol livre, o que lhe confere propriedades antioxidantes muito importantes para o controle do índice glicêmico. O ingrediente especial, picolinato de cromo. A grande estrela do composto orgânico glicomax é o picolinato de cromo, uma das maiores descobertas da medicina para o tratamento natural da diabetes. O picolinato de cromo é um composto orgânico vendido como suplemento nutricional, como fonte de cromo. Ele foi desenvolvido por laboratórios dedicados à nutrição humana, patrocinados pelo governo dos Estados Unidos para ser usado como um suplemento nutricional seguro e eficaz. O cromo é um mineral essencial à saúde humana, e deve estar sempre presente na sua dieta. E o picolinato de cromo é a forma orgânica e biodisponível do cromo. Pesquisas médicas já revelaram que o cromo está diretamente ligado ao controle do índice glicêmico do organismo. Por ser um oligoelemento essencial para o processamento de carboidratos, lipídios e proteínas, a falta de cromo pode causar o aumento da glicose, do colesterol e de triglicerídeos. O picolinato de cromo tem como função suplementar a ingestão de cromo no seu organismo. Ele acelera a perda de peso e aumenta a massa muscular ao mesmo tempo. E também aumenta os níveis sanguíneos de HDL, o colesterol bom, além de ajudar na limpeza das vias arteriais. Onde encontrar o composto orgânico Glicomax para adquirir e controlar a diabetes com saúde? O Glicomax é um produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e está sendo comercializada legalmente para todo o Brasil. Porém, o Glicomax não pode ser encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais. A empresa que produz o composto orgânico tem um estoque limitado. E por causa da alta procura pelo composto orgânico, só é possível comprá-lo através do site oficial do Glicomax. No site oficial, é possível comprar a quantidade de potes de cápsulas de composto que você tiver necessidade. Os potes são enviados diretamente para o endereço que você escolher, e a entrega é rápida. O pagamento é feito em um ambiente digital com segurança reforçada, de forma a deixar seus dados cadastrais 100% seguros. Além disso, a empresa que produz e distribui o Glicomax ainda oferece uma garantia incondicional de 30 dias. Caso o comprador não se sinta satisfeito, recebe todo o seu dinheiro de volta. Para conhecer agora o site oficial do Glicomax e começar a controlar a diabetes da maneira mais saudável, clique no link na descrição desse vídeo e não perca mais tempo. Veja alguns depoimentos de quem já usa Glicomax. Clique no link da descrição e adquira o seu Glicomax hoje mesmo com frete grátis e com desconto. Dúvidas frequentes? Quais os efeitos do Glicomax? Glicomax é um composto de farinhas e cromo que por ser rico em fibras atua na diminuição da glicose. Glicomax substitui remédios como a insulina e cura a diabetes. Não, Glicomax não cura a diabetes e você não deve parar de tomar seus medicamentos ou a insulina sem recomendação médica. Glicomax é um suplemento que auxilia na diminuição da glicose no sangue através do consumo de fibras e do cromo, compostos comprovadamente eficazes para a diminuição do índice glicêmico. Glicomax é aprovado pela Anvisa? Sim. Glicomax é aprovado na Anvisa e totalmente seguro. Qual o prazo da entrega do Glicomax? O prazo médio de entrega do Glicomax para o Brasil é de até 15 dias úteis dependendo da sua cidade. Em 90% dos casos a entrega não passa de 7 dias. O produto só é enviado após a confirmação do seu pagamento pela administradora do seu cartão de crédito ou após a confirmação do pagamento do boleto. Existem efeitos colaterais do Glicomax? Qualquer um pode tomar. Não existe nenhum efeito colateral com o consumo do produto Glicomax, e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Porém, gestantes, crianças e pessoas enfermas ou que fazem uso contínuo de algum medicamento devem consultar um médico antes de iniciar o consumo. Como devo usar Glicomax? Glicomax deve ser tomado diariamente, 3 cápsulas por dia, preferencialmente antes das refeições. Recomendamos o uso por no mínimo 3 meses para um resultado surpreendente e definitivo. Cada pote tem quantas cápsulas? Cada pote do Glicomax tem 90 cápsulas. Com o consumo de 3 cápsulas por dia conforme recomendado, um pote é suficiente para um mês de consumo. Quais os componentes presentes na fórmula do Glicomax? O Glicomax é composto por farinhas de linhaça dourada, quinoa, chia, maracujá, banana verde, feijão branco, berinjela, maçã, soja, açaí, guaraná, inulina, chá verde e picolinato de cromo. A cápsula é feita de gelatina. Esse site é seguro? Sim, 100% seguro. Utilizamos a plataforma Monetize para processar nossos pagamentos e ela usa os processos e ferramentas de segurança mais avançados do mundo. Por que o Glicomax não vende em farmácias e casas de produtos naturais? Nossos estoques se esgotam muito rapidamente a cada lote que recebemos. O volume de vendas não nos permite vender em farmácias ou casas de produtos naturais porque não daríamos conta de atender com qualidade todos os pontos de vendas. O Glicomax contém glúten ou lactose? Não, o Glicomax não contém glúten ou lactose. Qual o prazo de validade do produto? O prazo de validade do Glicomax é de 2 anos a partir da data de fabricação. Pessoas com pressão alta e barra ou diabetes podem consumir o Glicomax? Sim, podem consumir sem problemas. Não há nada na fórmula do Glicomax que cause problemas em pessoas com diabetes ou pressão alta ou que afetiu ou altere os efeitos de medicamentos. Glicomax Obrigado.